Depois da ditadura do Estado Novo, o país iniciou um processo de aprendizado democrático em meio a crises agudas que culminaram com o golpe de 64. Após 21 anos de regime militar, restaurou-se a democracia cujo grande marco definidor é a Constituição de 88. Considerando as informações acima e os aspectos significativos da história do Brasil, julgue os itens. Primeira, a pequena propriedade de terras prevaleceu no Brasil colonial. Falso. O Centro-Oeste foi a primeira área do território brasileiro a ser ocupada pelos colonizadores. Só se você for um doente. Pularam do mar para lá. A cana-de-açúcar sustentou por muito tempo a economia colonial brasileira. Verdadeiríssimo. O trabalho escravo africano foi largamente utilizado no Brasil colônia e até mesmo após a independência. Mais do que correto. A independência do Brasil foi um ato de total rompimento com as estruturas coloniais. O que mudou no Brasil de colônia para império? Falso. Estruturas coloniais. Não é da dependência econômica, nada disso. É com a estrutura que o Brasil era. Nós não mudamos em nada. No império e durante boa parte da república, o café foi o principal produto brasileiro de exportação. Verdadeiro. Outra coisa também. O Brasil só produzia café. Seria muita ignorância de Vargas abandonar o café. Ele não pode fazer isso. Era o único produto que a gente tinha. Só que agora ele não pode mais ficar comprando o excedente de café do produtor. Entende? Ele vai criar o Conselho Nacional do Café. A CNC. Que o principal objetivo deles é regulamentar a produção cafeeira. Olha, vai parar de ser a seguinte. Você só vendeu um. Tem 99 aí. Beleza, é meio a meio. Quanto é a minha parte? Tome. Minha parte é metade. A sua parte você fica de prejuízo. E Vargas começa a estocar café. Para guardar o café. Mas e aí? Vai fazer o que com ele depois? Tocar fogo. Vamos eliminar a produção e começar a produzir de novo, porque não dá para ficar desse jeito. Então ele vai começar a colocar na produção cafeeira aquele cara que realmente tem condição de plantar. Não é o cara que vivia sobre as tetas do Estado. Entenda mais uma vez. O Brasil só produzia isso, pô. Vargas não pode abandonar o café do dia para a noite. Era loucura. Beleza? Então ele vai regulamentar o café. Coisa que não era feita antes. Só para que você tenha uma ideia que o café não foi todo abandonado. Na República Velha, o voto secreto. Falso. O voto era aberto. Me perdi. Achei. Com Vargas, o Brasil iniciou sua moderna industrialização, cujo símbolo foi a Companhia Siderúrgica Nacional. Olha aqui, ó. A Companhia Siderúrgica Nacional. A Era Vargas foi plenamente democrática. Ele não foi eleito nenhuma vez, velho. Como é que é democrática? A redemocratização, que é esse período aqui, ó. Ô, boi, por que é chamado de redemocratização? Tem democracia no fascismo, por isso que é chamado também de redemocratização. Ou apenas período populista, tá? Redemocratização iniciada com a queda do Estado Novo, foi marcada por sucessivas crises. Verdadeiríssimo. O que mais vai ter é problema aí, viu? Durante o regime militar, os presidentes eram eleitos indiretamente. Verdadeiro. Quer colocar do ladinho aí? AI1. Ato institucional número 1. AI1. Era o ato que dizia que os presidentes deveriam ser eleitos indiretamente. Fernando Collor foi o primeiro presidente civil eleito pelo voto direto no Brasil após o fim do regime militar. Verdadeiríssimo. Civil. Primeiro presidente civil é Tancredo e Sarney. Só que Tancredo e Sarney foram eleitos indiretamente. Porque aquela direta já, que aquele... Eu vou falar sobre ele daqui a pouco. A direta já é negada no Congresso. Beleza? A eleição de Tancredo é indireta ainda. Tanto é que quando ele recebe a faixa Sarney, né? Perdão. No dia da votação da eleição, quando ele ganha, ele diz, é a primeira e última vez que o Brasil elege um presidente pelo colégio eleitoral. O colégio eleitoral seria de forma indireta. Aí a Constituição de 88 entra, em 90... É engraçado, porque a eleição deveria ser em 90, né? E o cara assumiu em 91. A eleição foi em 89. Sabe por quê? Olha a grande carga ideológica que era o ano de 89. Centenário da proclamação da República, primeira eleição democrática depois de quase 20 anos. Entenderam? Então tem uma carga muito importante nisso. Por isso que a eleição é em 89. Tá? Verdadeiro. A Constituição de 88 enfatiza os direitos e as garantias individuais sociais. Verdadeiro. Embora o Brasil tenha avançado bastante, ainda persistem no país históricas desigualdades sociais e regionais. Verdadeiro. A abolição da escravidão no Brasil garantiu a efetiva inclusão dos sociais dos antigos escravos e seus descendentes. Falso. Beleza? Vamos dar um intervalozinho. Daqui a pouco voltaremos. E a gente faz populista e nova república. A gente fez o restante dessas questões, né? Mas eu vou colocar para vocês uma síntese dessas duas últimas fases que a gente comentou na aula passada, que seria o período populista ou redemocratização e o outro período que a gente chama de nova república. Então, o chamado período populista, que vai de 45 a 64. Vamos lá? Vê só. Como eu disse a vocês, para ficar mais simplório para vocês, é tentar lembrar que cada uma dessas fases vai ter uma constituição. No caso daquela de Vargas, são duas, né? 34 e 37. São duas constituições em um mesmo período. Como eu disse há pouco, o período anterior era o fascismo de Vargas, né? É o Estado Novo. E como a gente viu, o Estado Novo é fascista, não tem democracia. Então, quando Vargas se afasta, quem vai ser eleito presidente é Dutra. Eurico Gaspar Dutra. Então, o primeiro presidente aqui é Dutra, que assume em 45 até 1950, na realidade é 1951, né? Porque a eleição acontece no ano par, mas a eleição é só no ano seguinte, a aposta é só no ano seguinte. Então, 1950 até 1951. Então, Dutra. A primeira característica do governo de Dutra é essa nova constituição. Que é a Constituição de 1946. Ponto importante dessa Constituição. O mandato presidencial passa a ser de cinco anos. Lembra do JK? Ele tinha um plano de metas, que tinha uma frasezinha que definia. 50 anos em 5. Por que 5? Porque o mandato do executivo nessa época passa a ser de 5 anos. E era um mandato só, né? Isso. Não tinha reeleição. Mandar executivo de 5 anos, né? Executivo de 5 anos. Agora, um ponto importantíssimo dessa Constituição é entender essa época, né? Até comentei com vocês. Bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, elas não só acabam com a Segunda Guerra, como vão fazer iniciar a Guerra Fria. Que é aquele conflito ideológico entre o capitalismo e o comunismo. Então, eu tenho que entender que essa época é uma época de Guerra Fria. E, por conta disso, o Brasil entra na Guerra Fria ao lado dos americanos. O Brasil rompe laços diplomáticos com a União Soviética. O Brasil rompe com a União Soviética. Tanto é que o Partido Comunista, nessa época, vai ser colocado na ilegalidade. Prestes, por exemplo, né? Que eu citei agora há pouco que era comunista, vai ser colocado o seu partido na ilegalidade. Não pode ter PCB. Não pode ter Partido Comunista do Brasil. Foi criado por ele. Sim. PCB e PCB. Existem duas vertentes. A nível de representatividade, sim. Se teve uma coisa que o governo do PT fez, e fez muito bem, foi ter fodido com a esquerda no Brasil, né? Porque todo mundo diz que o PT é de esquerda. Ah, Lula, a ditadura comunista do PT, pelo amor de Deus. A ditadura comunista dá um ranço no intestino. Nunca foi adotada uma ditadura no Brasil. Comunista, muito menos. A ditadura teve, né? A gente sabe. De direita. Mas comunista, pelo amor de Deus. O comunismo, para ser implantado, ele tem que ter três características. Fim das classes sociais, fim da propriedade privada e os meios de produção e imposto estatal. O que foi que Lula nacionalizou? Nada. O que foi que ele tomou de propriedade? Nada. Acabou com as classes sociais no Brasil? O que o Lula é, a nível de representatividade política, é populista. Assistencialista. O PT foi, viu? Partido de esquerda foi. Quando foi criado. Mas no primeiro ano que Lula assume a presidência, cagou em cima da ideologia comunista. Tanto é que o governo de FHC, que foram oito anos de mandato, nós tivemos nove a onze, se eu não me engano. Nove, passou para onze, reformas agrárias no Brasil. Sabe quantas reformas agrárias foram feitas no governo do Lula? Zero. Nenhuma. Então percebe-se que de comunista, passa longe, não tinha nada. A não ser a falácia. E foi uma coisa que fizeram, o PT fez muito bem. Dido para os partidos de esquerda. Porque uma eleição como essa agora, era uma época de você ter como saída alguém da esquerda, alguém fora dessa conjuntura política. Mas o PT fez esse favor, para a grande maioria da população, acabar com a esquerda no país. O que é um grande porém, um grande problema. Ponto importante do governo de Dutra, uma política chamada Plano Salte. Plano Salte. É uma sigla, viu? O Salte. S-A-L-T-E. O Plano Salte contemplava saúde, alimentação, o T, transporte, e não, a educação não serve para nada. Energia. Energia. Dutra vai criar, me perdoem, quem vai construir na realidade é Vargas. Quem vai cortar a fita para inaugurar é Dutra. Ele cria a Chesf, companhia hidrelétrica do São Francisco. Quem constrói a Chesf é Vargas. Quem inaugura cortando a fita é Dutra. Apesar que eu já vi alguns livros didáticos que colocam a Chesf sobre responsabilidade de Vargas. Beleza? Então, fica só atento aí. Dutra. Ei, esse período é um período curto, né? Relativamente curto. Que eu tenho cinco presidentes. Dos cinco presidentes, só dois começam e terminam os mandados. O resto é só problema. Quer ver? Segundo o presidente desse período, e é engraçado isso, né? Quando Vargas sai do Estado Novo em 45, aí ele diz, tá, eu vou. Eu vou. Mas eu volto para o Palácio do Catete nos braços do povo. E será eleito com 60 e poucos por cento de votos válidos. É uma das eleições mais massacrantes da nossa historiografia. Getúlio Dornelis Vargas. 1951 a 1954. Quando Vargas volta, ele já volta, virado no raio, né? O quê? Petrobras. Petrobras. Hoje, pronto, eu estava vindo agora para cá e estava dizendo na rádio que, na CBN, que vai ser colocada em pauta na próxima semana a privatização da Eletrobras. É pauta e não tem volta. Diz que é o principal ponto de discussão desse ano. Já tem comprador, já. O que vamos fazer é só a base de cálculo para ver quanto é que vamos cobrar. E estava em greve, né? A Eletrobras. É uma... Bicho. E é engraçado falar sobre isso porque a maior parte das pessoas imagina que a solução para problemas do Brasil seria a privatização. Você consegue entender que o Estado hoje sucateia as instituições públicas que é para que você olhe para ela e diga assim, serve para nada isso. É melhor vender. Do que o Estado vai viver? Me diga, se você não tem mais estatal, vai viver de quê? Eu vou lhe dizer, de impostos. Sabe quem vai ter que aumentar a carga tributária? Sabe quem vai ter que pagar mais? Não somos as empresas, não, velho. Somos nós. Porque esse é um grande problema da nossa lei trabalhista no Brasil. Lei trabalhista não, perdão. Da nossa... Da arrecadação de impostos. Porque não há impostos sobre propriedade. Eu pago a mesma coisa que paga o dono de uma fábrica de imposto. Na declaração do meu imposto de renda é o mesmo do dele. Você não tem impostos sobre a riqueza. Você não tem impostos sobre a terra. Então, a carga tributária cai sempre em cima do pobre. Porque, entenda, tudo bem que o rico pague seus impostos, mas ele paga o mesmo que eu. Não pode o dono da fábrica pagar o mesmo que eu. Está errado. Ele, como tem mais propriedade, ele tem que pagar mais. E eu pagar menos. Mas não é assim que funciona aqui. Vocês viram, não sei se vocês chegaram a acompanhar isso, nas últimas manifestações que houveram, especialmente os contra a Dilma, na época, todos eles versavam sobre o governo e o quanto o governo tinha abrido mão de receber o FGTS, parte das dívidas que as grandes empresas e principalmente os bancos tinham. Bradesco, Itaú. Foram perdoados, pô, de dívidas de bilhões de reais. Para quê? Para que a gente pague. Porque você beneficia o grande produtor, você beneficia o capitalista e bota para arrancar a cabeça da gente. Mas sabe o que eles fizeram naquela semana em que eles deram anistia, deram perdão político aos caras? ele liberou aquele FGTS que estava guardado lá. Que ninguém reclamou, foi todo mundo lá feliz de tirar o dinheiro, mas ninguém ficou ligado no que ele estava fazendo por trás, né? Ele estava isentando todo mundo. Então, sempre que tem uma politicazinha de benefício, se ligue, tem uma bomba por trás. Foi o aumento, sabe? Entendeu? Mas, enfim, Petrobras e pouca gente comenta, mas coloca aqui, a Eletrobras também, viu? A Eletrobras também. Um outro ponto interessante que vale sempre ressalvar é que nem todo mundo no Brasil era a favor da nacionalização da extração de petróleo. Seria idiotice a gente dizer que era unânime esse processo. Então, havia no Brasil o que a gente chama de nacionalistas, que é o que o cara quer nacionalizar a extração, e o cara que não queria era chamado de entreguista. Beleza? Então, deixa eu colocar isso aqui embaixo como ponto de observação. Nacionalistas versus entreguistas. Agora, é muito curioso isso, né, velho? Você dizer assim, quem fez isso na época que assumiu a presidência foi o Evo Morales na Bolívia com a extração do gás natural que quem fazia era a Petrobras. Ele foi lá, passou a corrente e disse, a partir de agora isso aqui é meu. Porque, porra, já imaginou? Você tem a parada no seu chão, você tem uma empresa internacional que extrai essa parada e lucra com isso, enquanto que o país se arromba e ainda tem que pagar mais caro. Assista, velho. Tem um documentário de um cara chamado Milton Santos. Não é cantor ou não, pelo amor de Deus. Milton Santos é um geógrafo negro baiano que, porra, estudou pós-doc na França, o cara renomadíssimo, ele foi um dos autores da teoria da globalização em um livro chamado Por Uma Outra Globalização. Muito bom, diga essa passagem. Aí o documentário é sobre esse livro, Por Uma Outra Globalização. E ele fala sobre a forma de exploração que acontecia na América Latina sobre a exploração da terra. Tem dois nesse documentário. Tem um na Bolívia, aliás, os dois na Bolívia. Um em Cochabamba, que os caras queriam privatizar a água e o outro é que a galera queria porque queria pegar de volta os hidrocarbonetos, que é o carbono em especial, que é a extração de gás, porque o gás era vendido para o boliviano muito mais caro do que aqui no Brasil. É bem parecido com o que a gente estava vendo hoje, né? Então é isso que eles faziam lá. E o governo foi lá e nacionalizou a parada. A partir de agora isso aqui é nosso, porque isso aqui é meu, esse chão é meu e agora a gente vai se beneficiar com isso. E quem se laçou foi a Petrobras. Mas aí a diplomacia internacional, em especial o Mercosul à época, fez com que a gente dividisse a quebra de braço. Então a Petrobras foi aos poucos mudando. Tipo assim, antes ficava com 70% dos lucros e 30% dos lucros eram dados à Bolívia. Aí foi aos poucos invertendo. Até que os gastos com a extração, com o maquinário em especial, seja reposto. Beleza? Ô boy, por que os americanos permitiram? Porque quem fazia essa extração era uma empresa americana chamada Sete Irmãs, na qual hoje ainda existem algumas que seriam a Shell e a Texaca. Faziam parte dessa extração. permitiu-se porque eles disseram, é nacionalização, beleza, vou deixar, mas o Brasil tem uma extração de petróleo, nós somos autossuficientes em petróleo, mas a gente não tem refinaria. É a mesma coisa de você ter a comida, encher a colher, dar para alguém, mastigar e depois você comer. Entende? É o que a gente tem. A gente tem tudo, mas a gente não refina. Qualquer um de condição muito lógica só vai pensar assim, por que a gente não abre refinaria? É a mesma coisa. Vai para esse e volta. Apurado. O que é foda, é Sergipe. Vai para Sergipe e volta. E volta mais caro. Porque é condição lógica, qualquer um consegue entender isso. Só vai botar uma porra de refinaria aqui. Por que não se faz? Porque a gente tem que ter rabo preso com os americanos, porque se a gente abre, a gente ganha autonomia política. E se a gente ganha autonomia política, quem vai emprestar dinheiro é a gente. se politicamente eu precisar de alguém, quem vai me ajudar? Não, meu irmão. Ser sozinho, agora se vire. Entendeu qual o problema? Então a gente acaba tendo muito rabo preso com o capital internacional. Porque a gente prefere não abrir nossa economia, a gente prefere continuar independente. Abrir a economia, se tornar autônomo, não é fácil. Sair de casa para morar sozinho, não é fácil. Não é não? Meu irmão, se eu contar minhas histórias quando eu morava só aqui, vocês não... Oi? Quatro, eu morei cinco anos só. Meu irmão, minhas primeiras semanas eram foda, velho. Porra, velho, só tinha cerveja na geladeira. Eu só vivia com doido de barriga, pô. Eu só vivia com doido de barriga. Porque eu não fazia comida, eu só lanchava na rua. E, meu irmão, eu sou viciado em comida de rua. Aquele cara que passa com um aquáriozinho com a coxinha dentro, eu salivo, velho, quando eu vejo. Daquele cara bombeia assim para sair o suco. Meu irmão. Aí eu só vivia me encargando por causa disso, velho. Teve uma vez que eu comprei umas coisas em casa para fazer cuscuz. Aí eu fazia assim, eu fritei o charque e fiz o cuscuz. Aí eu pegava o cuscuz, jogava na panela e misturava para ficar com... Meu irmão, que é irado, né? Aí uma vez eu fiz isso e só comi metade. Não, vou deixar essa metade aqui para comer depois. Passou um mês lá. Aí eu me lembrei que tinha uma panela lá. E assim, eu só usava um garfo, uma faca, uma colher e um prato. Porque eu sabia, se eu colocasse todos, eu ia usar todos e não ia lavar. Aí o que é que eu fazia? Lavava, comia, deixava lá sujo de novo. Só ia lavar quando fosse comer de novo. E às vezes comia na panela que era para não sujar o prato. Comia na panela. Aí deixei lá, depois de quase um mês e pouco, eu lembrei, caraca, tem aquele cuscuz lá. Quando eu abri a tampa, meu irmão, estava tudo podre lá. Aí eu fechei, fechei, botei na sacola do bom preço, amarrei, joguei no lixo. Eu não ia lavar? Muito mais prático, velho. Comprei outra, joguei no lixo, uma panela com tudo. Eu ia lavar, é? Eu não ia? Não. Não. Meu irmão, lava. Olha, bicho, morar só é uma guerra, velho. Meu irmão, eu cheguei a um cúmulo, a um cúmulo, eu cheguei a um cúmulo de comprar verdura. Não tem aquele papelzinho transparente? Um tomate, uma cebola, um tomate, um monte de saquinha daquele. Criei uma estratégia foda, velho. Só não podia comer com garfo nem com faca. Você tinha que cortar a carne já na panela. Pegava a sacolinha, botava o prato dentro, botava a comida. Comia, depois desenrolava aqui o sacolo, lixo, e o prato tava como? Limpo. Velho, guerra é guerra. Tem essa não, parceiro. Guerra é guerra. Já viram essa? Já viram essa? Dá mesmo fazer festa em casa? Toda semana fazia, porque a galera ia pra lavar a casa, arrumar. As meninas, vamos fazer uma arrumação aqui. Aí ia lá, arrumava. Porra. Bicho, quando eu comecei a morar só, foda era lavar calça. Eu não sabia lavar roupa. Aí eu disse, e agora? Como é que eu vou lavar, velho? Aí eu criei uma estratégia pra lavar calça. Crime da rua, torneleiros. Vê só, acontecem dois episódios importantíssimos no governo de Vargas. Dois. O primeiro é o ministro da Justiça dele, um cara chamado João Goulart. Se liga nesse nome, daqui a pouco ele vai aparecer de novo na nossa história. João Goulart, ele decidiu, um dia 1º de maio de 54, dar um aumento salarial. Ele foi na rádio, 1º de maio, dia o trabalhador, Vargas, o pai dos pobres, e disse que ia aumentar em 100% o salário mínimo. Tá ligado que o pobre já fez fiado pensando em receber a parada no outro dia, né? Feriado, pega logo uma grada, foi tomar uma, comemorando o aumento que ia ter. É inadmissível, porque você consiga dar um aumento de 100%. Se você tem 10 funcionários, pode ter certeza, você vai demitir 5, vai ficar só com 5, porque você não tem como dobrar o valor da sua folha de trabalho. Você não tem como. Então, quando esse filho da peste declarou na rádio que ia dar o aumento, putz, a indústria em cima de Vargas. Vargas foi, tirou o aumento. Então, tu tem uma pressão popular muito grande em cima de Vargas, tá todo mundo puto com ele, porque ele deu o aumento e tirou. Entendeu? Então, tem uma pressão popular em cima de Vargas. Havia um opositor ao governo de Vargas chamado Carlos Lacerda. Lacerda é o maior opositor da historiografia do Brasil. Lacerda, ele era revoltado com tudo. É aquele cara que morava sozinho e fugia de casa, tão revoltado que ele era. Carlos Lacerda, ele era contra todo mundo, ele só foi a favor de uma coisa, da ditadura. E quando a ditadura foi proclamada, ele foi contra depois. Tanto é que foi até exilado do país. Carlos Lacerda era a maior oposição da história do Brasil. Pois bem, Carlos Lacerda decidiu se encontrar com um ministro, não, um supervisor da aeronáutica, não sei se era tenente, se era capitão, não lembro bem. Sei que quando eles estavam chegando em casa e a casa de Carlos Lacerda ficava situada na rua Toneleiros, por isso o nome do episódio, quando estavam chegando em casa, um carro encostou, desceu cinco capangas, deram um cacete da bobônica nos dois. Rubens Vaz, esse cara da aeronáutica, e Carlos Lacerda. Não se sabe bem como isso decorreu, sabe-se apenas que Carlos Lacerda quebrou a perna e o Rubens Vaz foi assassinado. Carlos Lacerda era jornalista. Quando ele sai com o pé quebrado do hospital, a primeira coisa que ele faz é ir pro jornal. E quando chega no jornal, ele publica na capa dizendo que quem matou Rubens Vaz foi Getúlio Vargas. Era impossível que fosse Vargas, ele era velho e gordo, não tinha como ter dado um cacete naquele cara. Mas ele reconheceu um dos caras, que era Gregório Fortunato, que era o guarda-costas pessoal de Vargas, sua principal segurança. Toda a culpa caiu em cima de Vargas. em 23 de agosto de 54, ele recebe uma carta dos militares dizendo que ele renuncie. Ele tinha que renunciar. Quase que o golpe que é dado em 64 acontece 10 anos antes. No dia posterior, 24 de agosto de 54, Vargas, como diz na sua carta Testamento ao Povo, sai da vida para entrar para a história. Vargas comete suicídio após o episódio do crime da Rua Tonelheiros. Beleza? E aí o problema é suicídio de Vargas. E aí nós temos um pequeno porém. Quem vai assumir a presidência após o suicídio de Vargas? O vice, Café Filho. Só que quando o Café Filho assume, ele percebe que a tensão é tão grande que um golpe vai acontecer. E ele fica naquele e tá posto, vamos derrubar. Vai até o Senado e diz, olha, eu estou detestado, estou doente, vamos embora para casa. Entregou uma testada e foi embora. Se afastou. Deixando o campo propício para que os militares dessem um golpe. Caiu no colo do presidente da Câmara dos Deputados, que era Nereu Ramos. Que quando assume a presidência, depois de ter caído duas vezes, ele disse, pô, e agora? A iminência de um golpe faz com que ele recue também. E fica naquela, meu irmão, vou ficar aqui não. Até que apareceu um cara chamado Henrique Teixeira Lotte, que era o ministro da guerra que disse, epa, enquanto estiver aqui, não tem golpe. E não permite que haja golpe. Será convocada eleições presidenciais no tempo certo. JK é eleito, que é a mesma corrente política de Vargas. Então, tem outra iminência de golpe. Ele diz que não, não vai acontecer. Bota os S na rua, ninguém vai dar golpe e ninguém aqui. Quando o JK vai lá, ele entrega a faixa presidencial para JK e diz, meu irmão, segue aí o passeio. Dutra e JK são os dois únicos presidentes que começam e terminam seus mandatos. Nenhum outro nesse período. Vamos colocar ele aqui. Juscelino Kubitschek, 1956 a 61. Pontos importantes do governo JK. Primeiro, plano de metas. Plano de metas. O presidente Bossa Nova, assim também chamado. Era a época da Bossa Nova no Brasil. O plano de metas é aquele, dá 50 anos em 5. Indústria de bens duráveis. Principalmente o setor automotivo. A grande responsabilidade dessa grande greve que aconteceu aí, dos caminhoneiros, muita gente jogou em cima e já atacava. Porque ele foi o responsável por abrir as rodovias em detrimento das ferrovias. Porque se é uma indústria de base, tem que ser duráveis. Geladeira, fogão, carro. Principalmente se tu automobilístico, vai crescer muito no seu governo. Mas eu vou colocar carro para rodar onde? Na areia. Por isso que eu tenho que abrir estradas. E muita gente acredita a greve que aconteceu agora a ele. Porque ele tira a ferrovia e bota a rodovia. O Nordeste aqui, todo interligado por ferrovias, se quisesse, rápido, conseguiria fazer com que esses produtos transportassem dessa forma. Ah, e quantos caminhoneiros ficariam desempregados? Fácil. Coloca os caminhoneiros para trabalhar na rede ferroviária. Não faz concurso não, tu é caminhoneiro, sou o cara da tua carteira. Olha aqui, de trabalho. Beleza, vem. Bota ele como funcionário público, pô, do governo federal, como era antes a REFES, a rede ferroviária. Coloca os caras para trabalhar. Só que, meu irmão, é muito mais fácil ficar empurrando com a barriga do que se responsabilizar por isso. o Brasil ainda é o único dos países do mundo que não tem energia renovável, que não tem um combustível, diga-se assim, que não polua. A gente continua, ao invés de fazer alguma coisa politicamente para tentar tirar o combustível fóssil, a gente continua dependendo cada vez mais dele. Percebeu-se isso pela greve. Cadê a fonte renovável? Me diga aí cadê as paradas? Dá para fazer, pô. Mas a gente continua andando para trás e para trás e para trás. Isso é o grande problema, não é? Não há planos novos. Não há. É sempre a mesma coisa. Plano de metas, 50 anos em 5. Se quiser colocar entre parênteses do lado, pode botar. Não esquece investimento de bens duráveis. Um outro ponto importante com relação a JK, a Constituição da Capital Federal, Brasília. Deviam avisar os caras da Al-Qaeda, não é, velho? Estado Islâmico. Faziam uma montagem com o Temer dizendo que eles eram expostas. Não era, velho? Mas nem para isso nossos hackers prestam. Até os fake news da gente é uma merda, velho. Como é? Até os fake news da gente é uma merda, velho. Está ligado? Pior que tem uma galera que tem fake news, velho, que me deixa de cara, pô. Esses dias, minha mãe publicou no grupo da família aquele sprint de Facebook. Aquele grupo de Facebook. Negócio de Facebook, que é a demanda da print, é. governo federal gasta não sei quantos milhões com compra de pênis de borracha para aula de educação sexual. Quando eu abri a imagem, aí a fonte era noticiasobscuras.com. Aí eu, mãe, faça isso não, rapaz. O que foi? Mãe, a senhora olhou a fonte? Não, passaram num grupo aqui. Rapaz, não faça isso não. Você está propagando mentira, mãe. Isso é mentira. É, não. Você bota na internet. Chama o Simon aí, que é meu sobrinho. Simon, bota aí no Google para ela, se tem esse negócio de compra de pênis de borracha. Está aparecendo nada aqui. Você está vendo, mas você está inventando essas coisas, rapaz. Não foi ou não, mas você está compartilhando. Aí talvez quando ela vai compartilhar alguma coisa, ela manda para mim. Isso aqui é verdade? Aprendeu? Está vendo? Não faz mais. Coisa política. Acontece, ela fala comigo, é isso mesmo que está acontecendo assim, assim. Aí quando eu digo, não mãe, é isso que está acontecendo. Ela vai e bota no grupo da família ou das amigas dela, né? Aí ela faz, é, a cora está toda antenada. Ela sabe, ela que sou eu que sou o assessor da rebecheira que ela fala, né? Como é? É, eita porra. Mas o grupo da minha mãe não assiste YouTube não, pô. A única coisa que elas procuram é aqueles vídeos de música das antigas lá e tal. Enfim, Jânio Quadros. Velho, Jânio Quadros é uma figura extremamente atípica da historiografia do Brasil. Não tem, velho, não tem adjetivo para Jânio Quadros não. Jânio Quadros é foda. É quase. Se não for pior. Ele foi eleito prefeito de São Paulo muito tempo depois, né? Depois da ditadura e tal. Ele vai ser eleito prefeito de São Paulo. Ele concorreu com o FHC, a prefeitura. E aí, uma semana antes das eleições, o FHC recebeu um monte de jornalista na sala da prefeitura, no gabinete do prefeito, sentou-se na cadeira e deu uma entrevista com o futuro prefeito de São Paulo, que estava na boca de urna que ele seria prefeito, né? Eleições, o FHC perdeu. E quem ganhou é o Jânio Quadros. Aí, o Jânio Quadros decidiu convocar a entrevista com todo mundo para que todo mundo fizesse a entrevista com o efetivo prefeito de São Paulo, que agora ele tinha ganho. Tudo que era jornalista lá, né, para fazer a entrevista com ele no gabinete do prefeito. Cadê o Jânio Quadros? Tipo, uma hora depois, chega ele com uma garrafa de álcool e um pano. Bom dia. Quando o pessoal... Bom dia. Ele chegou e começou a lavar a cadeira. Antes de começar aqui a reportar a entrevista, vou limpar aqui esse negócio onde o demônio sentou e foi limpar onde o FHC tinha sentado. Jânio Quadros, ele era um grande moralista. A sua política é moralista. É moralizante. Ele vai proibir briga de galo, corrida de cavalo em dia útil, jogo do bicho, mulher de biquíni na praia. Tu mesmo proíbe moralista, proibiu coisa pra cacete. Mas a nível interno, ele era moralista. A nível externo, ele era muito liberal. Tanto é que decidiu dar uma honra militar brasileira a três caras, chamada Cruzeiro do Sul. Yuri Gagari, primeiro homem, aí é o espaço soviético, Ernesto Che Guevara e Fidel Castro. Imagine uma época em que o Brasil tinha rompido laços diplomáticos com a União Soviética e um presidente se aproxima do bloco comunista. Lembrando que em 59, Cuba tinha virado socialista, os americanos estavam putos. Então, quando os caras percebem que Jânio Quadro está se aproximando do bloco socialista, aí os militares, quando vão pressionar, ele renuncia. Ele só passou nove meses mais ou menos no poder. Renunciou. Quando ele renuncia, quem vai assumir? O vice, João Goulart. Mas cadê Jango? Estava na China. Que diga essa passagem, desde 49, era comunista. Olha os caras, pelo amor de Deus. Dois comunistas, pô. Aí os caras dão uma rasteira em João Goulart. O que é a teoria da construção? Ele estava no círculo, não é? João Goulart? Não. E João Goulart, na realidade, ele estava na China. só que ele estava com medo de voltar e os caras abaterem o avião dele. Matar ele. Aí ele desce no Uruguai, pega um carro, atravessa, vai para o Rio Grande do Sul, no Tabrizola, e vai de carro até Brasília. Aí ele demora 11 dias para chegar. Nesse tempo que ele está demorando para chegar, o Congresso deu uma rasteira nele. Adotaram um parlamentarismo. Qual a diferença de um parlamentarismo para um presidencialismo? O poder executivo. No presidencialismo, o executivo é o presidente. E no parlamentarismo? É o primeiro-ministro. Quem elege o primeiro-ministro? O legislativo. É uma forma de você tirar o poder da mão do presidente. Foi o que eles fizeram. Deram uma rasteira em Jango. Só que quando o Jango volta, ele não aceita. Ele vai começar a pressionar o Congresso para que isso seja decidido pelo povo. Embora, vocês que têm que decidir. Vai querer o quê? Parlamentarismo ou presidencialismo? Deixa eu colocar aqui. Apoio ao bloco comunista. renuncia por pressão. Aí vem Jango. João Goulart, à época de seu governo, estava em moda aqui no Brasil uma série de faroéis chamada De Jango. Aí os caras chamavam João Goulart de Jango em homenagem à série. Então é muito comum você pegar uma questão e seja o governo de Jango Jango é João Goulart. Então João Goulart vai passar pelo primeiro grande problema do seu governo que é um plebiscito. Sabe o que é plebiscito? Plebiscito é a escolha da plebe ou escolha do povo. Lembra que vai acontecer outro plebiscito em 93 quando Collor renuncia vai cair no colo da gente e tem que responder se a gente vai querer monarquia parlamentarismo ou presidencialismo é pasmem. 11% da população do país votou em monarquia. Para você ter uma ideia. Sim, existem, existem sim. Eles são basicamente donos de Petrópolis e Angra dos Reis. Alcântara e Bragança. Faça um de Orleãs e Bragança. Faça um Facebook, um Instagram. Procure Orleãs e Bragança. Adicione. Case. Se possível for. Mantém, não mantém não, mas eles têm propriedades. Basicamente, o litoral do Rio de Janeiro é deles. Sim, a Casa Correal ainda continua mantida. Não, 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 não. Eles são autossuficientes. Não, recebem não. Recebem não. O Dom Pedro II, quando ele estava indo embora do Brasil, ofereceram a ele um valor de tipo 2 milhões de reais hoje em dia. E ele disse, não, quero não. Quero não. Aí ele negou, não aceitou não. Eles são donos praticamente de toda Angra dos Reis e Petrópolis, pô. Aí eles têm propriedades, né, pô, eles têm isso. Sim, é deles, pô. Eu olhei essa pregança. Plebiscito. O plebiscito é entre parlamentarismo versus presidencialismo. E a gente sabe que quem venceu foi o presidencialismo. Aí deixa eu contar aqui uma historinha, preste atenção. Quando o plebiscito acontece, em 63, Jango ganha, né, porque o presidencialismo foi vitorioso. Jango, ele vai para a central do Brasil. Aquela estação lá no Rio de Janeiro. Fazer um comício dizem até que mais de 100 mil pessoas estavam presentes. Alguns dizem que estavam presentes para ver a mulher dele, que era Miss Brasil, não para ele. E aí, Jango, quando sobe lá, ele começa a dizer, olha, vamos adotar as reformas de base. Todo mundo, é, uma reforma eleitoral. E agora, é, ampliar a participação política para todo cidadão brasileiro. É, uma reforma universitária. Todo mundo, ei, ampliar as vagas nas universidades para todo cidadão brasileiro. Todo mundo, ei, e uma reforma agrária, os caras, opa, comunista, uh, vai para Cuba, mortadela, sabe como é? a pressão foi tão grande quando ele disse que ia adotar a reforma agrária, porque isso é uma tendência do socialismo, a pressão é tão grande acima dele, que a população vai para a rua, pô, parece piada, marcha da família com Deus pela liberdade. É porque é coisa do demônio ser comunista. Então, vai às ruas pedindo, pelo amor de Deus, senhores militares, derrubem este comunista do demônio. E os militares assumem o poder com o pleno apoio da sociedade civil, dizendo que, vou lá, eu derrubo o João Goulart, reestabeleço a ordem e depois devolvo a democracia. 21 anos depois, eles reestabeleceram a ordem. E você sabe o que acontece durante a ditadura militar. Né? Assim, algumas pessoas já me disseram isso, eu acho muito engraçado dizer assim, ah, mas a ditadura no Brasil é muito amena, morreu pouco. Nós temos poucos relatos. Porque se você pega, por exemplo, o que aconteceu no Chile, o Chile, por 30% da população chilena foi morta, pô, pela ditadura militar. Na Argentina, mais de 40%, até hoje, pô, River Plate e Boca Juniors, que é o maior clássico que tem na Argentina. É porque você não assiste, porque só passa no canal de lá. Mas nos intervalos, ficam mostrando foto das pessoas que sumiram na época da ditadura, que se procura até hoje. Mesmo na Praça de Maio, a galera fica lá, pô, com cartazes. Seus filhos, perdidos, ou sobrinhos, ou parentes, que sumiram da época da ditadura, para que alguém, por favor, desse alguma pista de onde está. A ditadura argentina tem uma mania de pegar os caras, colocar em avião e jogar os caras do avião. Sobrevou no Rio do Prata, joga o cara. Sobrevou no Atlântico, joga o cara. E ninguém sabe, ninguém viu. Entende? Então, assim, a ditadura aqui na América Latina, toda era influenciada pelos americanos, em especial por conta disso aqui. Lembra da crise dos mísseis que eu citei para vocês? Olha a conjuntura de como está tensa a situação na América. Entre o capitalismo, o comunismo, e você tem um presidente com tendência comunista. Velho, foi eleito por vias democráticas no Chile. Um cara chamado Salvador Allende. Allende era de um partido comunista, foi a primeira vez na história. É eleito um presidente comunista. Só que a tensão é tão grande que os americanos pressionam os militares chilenos. E o Pinochet, o famoso Pinochet que assumiu a presidência do Chile na ditadura chilena, vai derrubar o Salvador Allende. E ele dá um discurso um dia antes, só sairei de La Moneda, que é a casa presidencial, morto. Porque o poder que o povo me deu, só o povo poderá tirar. E aí o exército, quando invade La Moneda, ele se mata com um AK-47 que o próprio Fidel tinha dado a ele. E muita gente critica até hoje, dizendo, ah, ele foi assassinado, ele não se matou não, porque como é que um cara se mata com duas balas na cabeça? Como ela é automática, foi comprovado que acho que foi no ano passado que fizeram, exumaram o corpo dele para fazer estudos balísticos. E foi comprovado que ele se matou mesmo. Como ela é automática, o ato de ele ter segurado e ele botou ela assim para atirar na boca, quando ele segurou, aí saíram dois projéteis. Tanto é que está um do lado do outro assim. Sabe como é? Então está só um buraco, mas com dois projéteis no mesmo lugar. Foi comprovado que realmente ele se matou. Estou dizendo que a ditadura foi muito amena, não. Estou dizendo que foi foda. Tem um discurso do Pinochet que ele diz assim, qualquer atitude suicida será passível de morte. Em um país ditatorial que é contra o comunismo, você ser comunista é ser suicida. Entende? Aqui no Brasil tem várias dessas. O Figueiredo, por exemplo, que é o último presidente do Brasil, da ditadura militar, ele chega a dizer, transformarei esse país numa democracia, nem que eu tenha que prender todo mundo. como se isso fosse muito democrático, né? A nova república. Lembrando que a ditadura militar não é um assunto cobrado num concurso de vocês. Como eu já disse, não sei bem porquê, mas vamos lá. Nova república. Sim, outra coisa que muito se discute hoje em dia, viu? Ô, boy, mas se hoje em dia tivesse a ditadura militar, não seria, não, problemático. É 84, né? Deixa eu colocar. 85. Porque os militares de hoje são diferentes do de antigamente, não é não? Não. Não é. Beleza? O maior problema da ditadura militar no Brasil se dá por um ato institucional chamado AI-5. Vocês falaram sobre habeas corpus, não falaram? Sabe o que é habeas corpus, né? Acabou habeas corpus. Não tem. Porque não pode responder a liberdade. No dia da votação do AI-5, para tu ter uma ideia, todos os militares lá sentados e o vice-presidente de Costa e Silva, que é o cara que coloca em vigor, era Pedro Aleixo. Era o único civil na sala, só tinha general. E aí, fulano, apoio, tem que botar mesmo, tá, tá. Você, fulano, é isso mesmo, tem que tocar o terror e tal, tem que mandar na parada. E o AI-5, ela dizia, a censura prévia, então, antes do jornal publicar, as coisas. Os militares liam e se gostavam, publicavam, se não, rasgavam. E, além do fim do habeas corpus, tinha também fechar o congresso a hora que quisesse, poderiam colocar decreto-lei, enfim. Aí, pergunta todo mundo, todo mundo dizendo que é a favor. Aí, Pedro Aleixo, no cantinho, assim, sentado, né? Aí, o cara diz, o senhor, o senhor Pedro Aleixo, o senhor a favor é contra o AI-5? Aí, ele diz, eu sou contra. um general se levanta, soca a mesa, o senhor Pedro Aleixo, o senhor é contra as mãos honrosas do general Costa e Silva, que é ele que vai aplicar o AI-5? Aí, ele diz, não, não, eu não temo as mãos honrosas do general Costa e Silva. Eu temo as mãos desonrosas do guardinha da esquina. Porque se o guardinha da esquina passasse por você, achasse você feio, ele ali prender, você nunca mais sairia da prisão. Porque aquele líder ali é de lá o Supremo Tribunal Federal, que era militar, então você não ia sair nunca. Tem um outro documentário chamado Utopia e Barbárie. Ele fala sobre o ano de 64, que é o ano que foi colocado o AI-5. E tem um cara que conta, ele diz, bicho, eu fui preso pela ditadura, o Doicode foi lá, me prenderam, me bateram durante três dias, ele disse que, botaram ele num avião, ele disse que não sabe para onde foi, apanhou mais lá, depois voltou para o Rio de Janeiro e os caras simplesmente, dentro da sede da Marinha, pegaram ele, dois soldados da PE, da Polícia do Exército, segurando um com cada braço, chegaram lá de fora do coiso, e ele falou, pode ir embora para casa, vai-se embora para casa. O cara todo arrebentado, com o olho estourado, nariz sangrando, todo desgrinado, todo rasgado, no meio da rua, e as pessoas passando por ele normalmente. me soltaram, e nem medo tiveram de eu poder denunciar alguém. Você vai denunciar quem? Ao Exército? A polícia? O que os militares fizeram? Entende qual, porém? Aí ele vai, para a casa de um amigo, que é fotógrafo, o amigo faz fotografias dele, e ele vai guardar. Ele não tem o que fazer. Era isso que aconteceu na ditadura. repressão, censura. Então, essas coisas, é o que se teme hoje. O fato de você poder sentar aí, por exemplo, e pedir voto para qualquer um, foi feito, é uma coisa que vocês conquistaram na época da Nova República. Porque é muito bom sair à rua e pedir ditadura militar. É muito fácil. Faça o inverso. Peça a democracia na ditadura, aí a gente vê quem é bom. Porque pedir ditadura numa democracia é fácil. Peça a democracia na ditadura, aí você vai ver qual é a diferença do processo. A Nova República, ela vem recheada com esse processo de abertura. Uma democracia. As liberdades que não haviam durante 21 anos. É você chegar num mundo diferente agora. Não poder falar, se expressar, liberdade de expressão, liberdade democrática. Então, a Nova República se inicia com a eleição de Tancredo Neves. Só que a gente viu, Tancredo morreu, né? Tancredo ficou bem doente antes mesmo de receber a faixa presidencial. Já tinha sido internado, passou por cinco, seis intervenções cirúrgicas. Quem recebe a faixa presidencial e vai governar o Brasil é aquele cara, gente boa lá do Maranhão. O bigode, José Sarney. É não, rapaz. O que é isso, bichinho? 1985 a 1909. Oi? Não é, rapaz, José Sarney. Mino bom. Fogo. José Sarney, ele assume o Brasil numa época em que a economia, desde a época da ditadura militar, estava em frangalhos, né? Porque, assim, a ditadura militar passou por uma época muito boa, diga-se passagem, que é o governo de Emílio Garrastazu Médici. O Brasil chegava a crescer 13% ao ano. O país que mais cresce no mundo hoje é a China, cresce 11%. O Brasil crescia 13%. Mas nós tínhamos Médici. 69 a 74. Só que nós éramos o quinto em mendigos e meninos de rua. Éramos o sétimo em falta de saneamento e infraestrutura. Havia o que a gente chama de concentração de renda. Vocês são um pouco mais velhos, vocês vão lembrar. É igual aquela música das meninas. Lembra das meninas, que é uma banda que tem na Bahia? Quem fica mais rico, quem é rico, fica cada vez mais rico e quem é pobre, fica mais pobre. Era isso que acontecia no Brasil. O Brasil crescia, mas havia uma concentração de renda. Enriquecia o rico, empobrecia o pobre. Beleza? Mas isso é um bolo que está inchando. Só que no meio do forno, o bolo, buf, sola. E governo de Geisel. E por último, de Figueiredo. O Brasil já está na merda. Sarney assume o Brasil numa inflação que beirava 3.800% ao ano. Sabe qual é a inflação dessa, velho? Sabe qual é a inflação de 100% ao mês? É comprar uma Coca-Cola de R$1,00, no outro mês ela custava R$2,00, no outro mês R$4,00, no outro mês R$8,00. Mas espera aí. Não aumenta de um mês para o outro não, velho. Tu comprava uma Coca-Cola de R$1,00 hoje, semana que vem era R$1,25, na outra semana R$1,50, depois R$1,75, R$2,00. Depois R$2,50, depois R$3,00, depois R$3,00, depois R$4,00. Depois R$5,00, depois R$6,00, depois R$7,00, depois R$8,00. Meu irmão, aumentava todo dia, velho. Então todo dia tinha um cara remarcando os preços. Quem viveu os anos 90 sabe o que é isso, velho. Meu irmão, era foda viver naquela época. Você tem as notas de 100 mil cruzados, 500 mil cruzeiros. E o que é que eu vou fazer para segurar a economia? Plano econômico, velho. Só que os planos econômicos só geravam mais problemas no Brasil. Porque assim, quando você lançava um plano econômico, todo plano econômico tem o mesmo objetivo, conter a inflação. Como é que eu vou conter a inflação? Congelando preços e salários. Congela, não pode aumentar nada. Só que o Brasil nunca teve poder de compra. Então o ato de você congelar os preços te fazia iniciar um surto consumista. Então faltavam produtos. Deixa eu tentar explicar melhor. Você tem tabela do preço da carne no frigorífico. Mas você não tem tabela da vaca. A vaca é minha. Eu vendo a vaca ao preço que eu quiser, porque a ração eu comprava fora. Então não era tabelado a inflação do dólar. Então assim, eu comprava a ração que vinha de fora, dava o meu gado, tinha que vender ao preço que eu quisesse, porque o preço era meu, e o frigorífico era obrigado a vender no preço tabelado. Então não dava certo. Então gerava falta de abastecimento, carência de produtos. O plano, os planos econômicos foram vários. Só Sarni colocou uns quatro. Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Cruzado Novo. Então tinham vários planos econômicos. Deixa eu colocar o nome de alguns deles aqui. Plano Bresser, era o nome do ministro dele, Cruzado, Cruzado 2, Verão, eram alguns deles. Qual o objetivo desses planos? Conter a inflação. Eu digo direto isso, quem não me fez virar jogador de futebol foi o Sarni. era puto com o Sarni. Sarni que me prejudicou. Mas por quê? Quando eu era pivete que eu queria jogar bola, ia para treinar, eu não podia, porque eu tinha que ir no banco com minha mãe. Naquela época, sabe que banco era foda, não tinha cartão de crédito, não tinha caixa 24 horas, você tinha que ir na boca do caixa. Era ficar numa fila na boca do caixa. Minha mãe, preste atenção, viu? A inflação, eu vou colocar um cálculo fácil, porque eu sou professor de história, não sei fazer conta, senão eu era professor de matemática. uma inflação de 100% ao mês. Beleza? Suponha que você tem 100 reais na mão. No próximo mês, esses 100 reais só tem poder de compra de 50. Ficou claro? E se passou mais um mês, aquele mesmo 100 reais só tem poder de compra de 25. Entendeu qual o problema? Tem uma novela chamada Tieta. Não sei se vocês lembram dessa novela. Tá bom, vai aqui, só sou eu. Tieta, ela saiu do, do litoral da Bahia, né, onde ela morava, e foi, como diz o filme, filme e o livro, né, quengar no Rio de Janeiro, em São Paulo, em São Paulo, foi quengar em São Paulo. E ela mandava todo mês dinheiro pro pai. Quando ela volta, quase 20 anos depois, caraca, quando chega na casa do pai, o pai tá morando no mesmo lugar. Pai, cadê o dinheiro que eu lhe mandava? Aí o pai pegou uma faca, rasgou o colchão, olha o dinheiro aqui. Sabe do que se via? De nada. Porque uma inflação como essa, tu botar o dinheiro no bolso, vai dar merda. Então, o que é que minha mãe fazia? Pra Sarnay ter acabado com minha carreira de jogador de futebol. A gente pegava, eu ia com minha mãe, ela pegava o salário dela que ela recebia, no Bandep, que era um banco pernambucano, um cheque. Aí ela me deu, ia no Bradesco, não, era no Econômico, que ela tem uma conta lá. Ia no Econômico, que era um banco, me deixava na fila. Fica aí. Ela ficava na fila pra ser atendida. Ela ia no Bandep sacar o dinheiro do cheque que ela recebeu. Ela pegava o salário, ia no banco que eu tava esperando, já tava mais na frente, né? Ia pra lá pra depositar na poupança que ela tinha. Porque o rendimento que a poupança dava não era um rendimento lucrativo, era uma correção do dinheiro. Girava mais ou menos 97%. Era menor do que a inflação. Mas só assim você não perdia o dinheiro. Entendeu? Ao invés de você botar dois reais no bolso, você botava na poupança. Porque quando fosse mês que vem, você tinha quatro. Ganhou dinheiro, não foi? Não, corrigiu. Você não perdeu o dinheiro, diga-se assim. Aí o que a minha mãe fazia? Depositava o dinheiro na poupança, deixava lá. A gente ia pra casa. Na outra semana, a gente voltava pra tirar o dinheiro. Aí eu ficava puto. Ô mãe, porra, a gente veio ontem. Ah, você vai querer vir de novo semana que vem pra tirar o dinheiro. Pegue logo o dinheiro. Eu não consegui entender que aquele dinheiro, se não fosse colocado na poupança, ele não ia ter valor. Ele só rendia, só tinha valor porque ele tinha rendido na poupança. Então, todo mundo nessa época tinha dinheiro na poupança. Todo mundo. Ficou claro isso? Todo mundo tinha dinheiro na poupança. Peraí, não estraga não. Esse é o plano de Sarney. Os planos de Sarney contêm a inflação. Como? Congela preço e salário. Só que aí gerava surto consumista e faltava produto. Tem... Aí ele chega na televisão, fez assim, senhora joana de casa, ajudem o governo. Vão até um órgão da SUNAB, que era uma análise de crédito, peguem um broche. Aí a tiazinha pegava um broche que dizia assim, sou fiscal do Sarney. Aí você vai ficar no supermercado aqui. Porque naquela época não tem leitura de código de barra, né? O preço se analisava pela etiquetazinha que colocava. Não tem etiquetazinha? Então como estava congelado, o que é que o dono do supermercado fazia? Olhava para o outro, pegava um negocinho e remarcava. Se a tiazinha visse o cara remarcando, ligava para a SUNAB. Vinha a Polícia Federal, meu irmão, fechar o supermercado do cara. Multa do cacete, remarca de novo o preço e libera para todo mundo. Então era assim que acontecia. Então falta produto. Chegava no frigorífico, eu quero comprar... Quanto é que está a carne? 10 reais. 10 reais? Ainda? Porra, eu quero me dê 3 quilos. Não tem mais não. Não tem? Tem não, pô. Não vale a pena mais não. Estou comprando um cara para vender a 10, não vale a pena. Rapaz, e agora? Como é que o meu filho vai comer carne? Não tem não, não aparecendo carne aí não? Rapaz, eu tenho aqui, mas é 20. Oxe, mas não é 10? Bicho, você quer ou não? Eu quero. O nome disso era ágil. Era o produto vendido por baixo dos panos. Fora da tabela. Era chamado ágil. Você percebe que o plano econômico não vai dar certo. Ele não vai resolver. Uma outra curiosidade, você pode encontrar isso em questões, é toda vez que você vê um plano econômico, você corta sempre 3 zeros. então era cruzeiro. Agora virou cruzado. Mil cruzeiros passa a ser um cruzado. Que desvalorização. Mano, é a mesma coisa. Só cortou zero. Mas como a inflação era muito grande, daqui a pouco vai estar de novo. Olha a carteira de trabalho dos pais de vocês. 800 milhões. Eita! É o salário mínimo. Para você ter uma ideia, um real foi colocado em vigor. Era 2.750 cruzeiros. Eita! 27.500... 10 reais. Entendeu como a cifra era muito grande, não valia bosta nenhuma? Isso é a inflação. O que faz? A inflação galopanta. Aí o Sarley passou, né? Eita! Não pode esquecer. Não sei quem é que dá direito constitucional, mas deve ter falado sobre a Constituição de 88. Beleza? Democrática, participação política, bonitinha, tudo lá. Devido a esta, teremos a eleição presidencial de 89. A qual 22 candidatos à presidência da República. Dos 22, que presta quase nenhum, dois vão para o segundo turno, que é Lully e Collor. Quando Collor é eleito, lança seu ilustríssimo plano econômico chamado Plano Collor. Cujo principal objetivo do Plano Collor era recuperar a economia do Brasil. Como o Boy decidiu bloquear as cadernetas de poupança durante 18 meses. Tente imaginar da seguinte forma o que eu tinha colocado agora há pouco. Todo mundo tinha dinheiro na poupança. Ele não vai roubar de ninguém. Ele vai bloquear. Mas você podia tirar um valor pequeno, mas podia. Tipo assim, você podia tirar 500 reais. Imagine você ser um salariado, ter um salário de 5 mil reais e só poder tirar 500 todo mês. Esse foi o problema do Plano Collor. Qual o objetivo dele? Não tinha aqueles rendimentos que a poupança dava? Era pegar aquilo para recuperar a economia. Só que pegar isso fez com que ele investisse na casa da Dinda. Não sei se você lembra dessa história. Tinha carpas chinesas lá. Uma história da Elba. Elba era um carraço. Elba, na qual um cara saia com um saco de lixo de dinheiro para dar de propina para os caras. Os anons do orçamento, que é outro escândalo que aparece também no governo dele, chamado de tráfico de influência, o nome disso. Suponha que o governo queira comprar cadeiras. E uma cadeira dessa custa 10 reais. Certo? Eu sou o cara que compra. Eu vou dizer, olha, velho, vou chamar vocês três que fazem cadeiras. Coloca no teu orçamento aí que a cadeira custa 50. Tu bota que custa 60, tu bota que custa 70. Mas a cadeira custa 10. Quem ganhou no orçamento está mais barata, que é de 50. Eu pego 10 e dou 5 a cada um. Que me ajudaram? Fizeram porra nenhuma, mas me ajudaram. Tomo 5 para cada um. Pago 10 a ela para fazer as cadeiras para mim e os outros 30 só Jesus sabe. Entendeu o nome disso? Isso é que eles chamam de tráfico de influências. Com o poder que eles tinham, eles começam a fazer caixa 2. Só que a maior parte da responsabilidade não vai cair em cima de Collor. Vai cair em cima do tesoureiro dele, que é o P.C. Farias. Porque, queira ou não, o Collor foi processado. Mas ele ainda vai ser inocentado. Porque você não tem como comprovar algumas dessas paradas. Só que é o seguinte, velho, o plano Collor foi um tiro no pé dele. Porque ele prendeu a poupança de todo mundo. Do pobre e do rico. Minha mãe, em uma época, disse assim, bora no governo Sarney, governo Collor, que você botava dinheiro na poupança e ele rendia. Não rendia não, velho. Era ilusão, ele corrigia o dinheiro. Aí eu falo sobre isso na sala dos professores de um colégio ao qual eu trabalhava aqui. Aí o Dom da Escola fez professor, deixa eu explicar uma coisa ao senhor. Na época do plano Collor, dobrava todas as mensalidades da escola que eu recebia e botava na poupança. O que aconteceu com esse dinheiro? Dobrava. Ele dizia que com juros ele pagava folha de salário, conta de luz e o dinheiro não mexeu não, viu? No mês que vem vai acontecer com aquele dinheiro de novo. Ei, mas ele ainda vai receber o quê? As mensalidades de novo do segundo mês. Velho, quem tinha dinheiro ganhou muito, tinha cara, porque vendia uma fazenda, botava o dinheiro na poupança, no outro mês pegava os juros e comprava outra. Para poder pegar os juros. Imagina, velho, um negócio desse. Tanto é que quando o plano real é colocado em vigor, muita gente quebra. Porque a gente diz assim, eles não conseguem viver com lucro real. o que realmente é lucro em uma empresa. Não se sabia o que fazia, velho. Porque a maior parte da galera ganhava dinheiro pela economia, que era uma merda. Agora, pobre só se lascava, né? Quem tinha muito dinheiro tinha muito dinheiro, mas pobre só se corrigia. Então, o plano Collor, claro, bloqueio das cadernetas de poupança. o objetivo era 18 meses, beleza? Só que aí ele vai receber o impeachment. Impeachment. Só que ele é esperto, né? Quando ele vê que a votação vai aprovar o impeachment, ele renuncia horas antes do impeachment terminar. Então, gente boa, o Itamar Franco. Lembrando que o plano real é colocado por Itamar, né? Muita gente pensa que o responsável por isso é o FHC, né? Oi? É, cortou a vida. Assim, ele era um dos responsáveis pelo projeto, mas ele tinha saído do Ministério da Fazenda meses antes. Mas aí ele vai aparecer lá com o plano real, tudo. Foi engraçado, assim, o primeiro ano do plano real, o plano real entrou em vigor em 94, em julho de 94. Eu me lembro que era a época de São João. Porque minha irmã, ela já trabalhava. Eu tinha 15 anos, pô. Aí eu cheguei para a minha irmã, eu falei, ô Gal, me ligadeira aí, foi para o Palhoção. Tinha um Palhoção lá no bairro da minha mãe, lá em Recife. Quadrilha, aquele negócio todo. Aí minha irmã foi e me deu dois reais. Aí eu fui para o Palhoção. Me deu uma Antártica. O cara abriu uma Antártica lá, eu tomei. Aí que eu fui pagar. Quanto é? Ele disse, não sei quantos cruzados. Não, não, em real. Ele pegou o papelzinho lá do conversor, né? 90 centavos. Eita, tempo bom que não volta mais. 90 centavos, velho, uma cerveja. Eita, meu irmão. Que pena. Mas é bom lembrar que o plano real já tem 24 anos, né, velho? Implica dizer que mesmo que a inflação tenha acontecido, ela ainda é pequena se comparado a anos anteriores, né? Para quem não viveu, velho, épocas do plano, planos econômicos antigos, era foda, velho. Poder de compra não existia. Por isso que o plano real, ele é atraído com dois problemas juntos com ele, né? Recessão, que é fechamento de empresas e desemprego muito alto e taxa de juros. Sabe por que taxa de juros, né? Para conter o consumismo. Olha no, no, na ensino antes, propaganda da TV, não sei o que, não sei quantas polegadas, mensais de 125, olha quantas são, presta ações. Faz as contas de quantas televisões dá para comprar. É para tentar conter o consumo. Aumenta-se muito a taxa de juros que é para equilibrar as contas. sempre tem uma respostinha para isso, tá? Meu povo, como eu tinha dito ao Jales, esse era o nosso último encontro, tá? O que a gente vai estar esperando é sair o edital para ver se vai ter alguma mudança ou não, mas de antemão a gente conclui por aqui. Creio que mais próximo do concurso a gente volte para fazer mais uma revisão e tal, porque pode ser que com o tempo vocês precisem disso também. Ninguém sabe também como vai ser o edital, né? Se vier a mesma coisa de antes, vai ser só uma revisão mesmo. Beleza? Para vocês, um abraço e até a próxima.